Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui uma informação meio curiosa, certo? Que foi divulgado pela Microsoft, não supostamente direto Mas muitas pessoas estão achando que isso pode acontecer e tal Eu acho que também está bem provável, porque muitas pessoas receberam aí essa promoção De tipo assim, eu já vou explicar, mas antes já vai clicando aqui embaixo no gostei pra ajudar o vídeo O canal que eu esqueci e se inscreve aí se caso você é novo, porque são vídeos novos aqui todos os dias, demorou? E é o seguinte, como eu estava dizendo aqui, que eu me cortei Muitas pessoas estavam recebendo uma promoção no Xbox mesmo Que tipo assim, você compra um mês de Xbox Game Pass, que é aquele serviço que está um sucesso Você paga 30 reais por mês e você tem aquela biblioteca lá pra vocês jogarem todos os jogos, baixar o seu videogame Enquanto você está com a sua assinatura paga e estiver pagando, você joga todos os jogos lá dentro do serviço Aí, agora parece que a Microsoft está unitificando o serviço Xbox Game Pass com a Xbox Live Gold Fazendo com que acabe de vez com a Xbox Live Gold É uma coisa interessante? Pode não ser, cara Pode não ser Ainda não cheguei a uma certa conclusão Por um lado talvez sim, por outro lado talvez não E tipo assim, nessa promoção É assim, você compra um mês de Xbox Game Pass e você ganha mais um mês junto de Xbox Live Gold Ou seja, de graça O serviço Xbox Game Pass 30 reais por mês já é muito barato Porque tem mais de... Mano, tem jogo demais no Xbox Game Pass Então você paga 30 reais, tem aquele tanto de jogos E ainda... Você compra e ainda vai vir um mês ainda de Xbox Live Gold pra jogar online Cara, tá de graça, mano Então é uma promoção foda que a Microsoft está fazendo E parece que com essa promoção, parece que ela está querendo juntar os dois serviços E acabando com a Xbox Live Gold de vez Tipo assim, não vai ter como assinar só a Xbox Live Gold Se quiser vai ter que assinar o Game Pass Porque aí no Game Pass já está incluso a Xbox Live Gold É ruim a parte Porque talvez isso aqui O preço está atrativo Porque foi de começo e é uma promoção Se caso a Microsoft fazer isso Obviamente eu tenho certeza que não vai ser só 30 reais, cara Por mês a Xbox Game Pass e mais um mês de Xbox Live Gold Eu tenho certeza que não vai ser só isso Porque é muito barato Eu acho que eles vão cobrar mais caro E talvez vai ficar tipo assim Se quiser vai ter que ser assim Aí não tem como você comprar sozinho a Xbox Live Gold O lado ruim pode ser esse Pode ser E o lado bom é que de certa forma você não perde Querendo ou não E eu só falo isso pra algumas pessoas que vai tipo Ah, eu não quero a Xbox Game Pass Eu só quero a Gold Aí vai ter que assinar o Game Pass Porque só vai dar pra ter a Gold se assinar o Game Pass Entendeu? Só nesse caso Mas tirando isso, mano É muito atrativo Porque o Xbox Game Pass Ele compensa Então você pagando por ele E mais Xbox Live Gold junto Você não tá perdendo nada com isso Porque o serviço é muito bom Tem muitos jogos e tal Eu não tenho Xbox One Se eu tivesse a primeira coisa que eu ia fazer Era assinar o serviço Que é um serviço muito foda Uma das melhores coisas que a Microsoft fez por Xbox É esse serviço Então Posteriormente A Microsoft está Unificando Esses serviços aí Eu acho que isso é bem provável Dela misturar Xbox Game Pass Com o Xbox Live Gold E só dá pra assinar tudo junto Vamos ver mais no futuro e tal No começo agora foi só uma promoção junto Que pode dar indícios, né? Vamos ver o que vai acontecer Em breve eu trago aqui pra vocês E vocês, vocês acham interessante Essa função ou não? Comenta aqui embaixo Quero saber E vou finalizar o vídeo aqui então Muito obrigado a quem nunca assistiu Mais uma vez clique no gostei Me segue aí no Twitter, né? Twitch eu não tô usando mais Tô nem fazendo live lá mais Twitter e Instagram que tá aí embaixo E é isso galera Valeu, falou e fui!